Olá, gente! Tudo bem? Aqui é Bruna Ferrari e eu tô aqui hoje pra ensinar vocês uma make completa pra vocês arrasarem no Réveillon, tá bom? Bora lá! A gente vai começar já fazendo a pele. Eu já estou com a minha pele limpa e hidratada, tá? É muito importante que vocês hidratem bem essa pele pra receber a maquiagem. Vou tentar fazer tudo da maneira mais simples pra que vocês consigam reproduzir facilmente. Eu tô espalhando a base aqui pelo rosto. Não quero uma camada muito pesada, tá? Somente pra cobrir mesmo as imperfeições, as marquinhas. A gente vai vir espalhando a base com a esponjinha. Se você não tiver esponjinha, pode ser com as mãos, pode ser com o pincel. Não tem problema, tá? Dando batidinhas aqui no pescoço, a gente pode arrastar. Não esqueça aqui atrás da orelha. Olha só como já dá diferença, tá vendo? A gente já tira todas as marquinhas que tem no rosto, base aplicada. Vou vir com um corretivo pra fazer uns pontos de iluminação, tá bom? Vou passar um pouquinho aqui, um pouco aqui, um pouquinho aqui na testa e aqui no meio do nariz. Volta com a esponjinha, dando batidinhas e espalhando esse produto. Aqui a mesma coisa. A gente pode trazer um pouquinho pra baixo, não tem problema. Faz como se fosse um triângulo. Tá vendo? Já deu aqueles pontos de iluminação. O ideal é que você use um corretivo, um tom abaixo do tom da sua pele. Pra fazer esse ponto de iluminação. E agora eu já vou vir selando com o pó translúcido. Pode ser com esponja ou com o pincel. Eu gosto de usar pincel. Não tem problema aqui, ó. Esse excesso a gente tira ele. Com o pincel com a mão muito levinha, a gente vai vir varrendo esse pó. É importante que você sele bem a pele pra essa base não transferir. Você pode colocar a mão, ó, ver se ela tá sequinha. Agora a gente precisa devolver os contornos, né? Como a gente passou a base e ficou tudo uniforme. A gente vai vir devolvendo o contorno que a gente tirou com a base. Então a gente vem com um bronzer ou um pó, um tom mais escuro. Não tem problema. E a gente vai vir aqui, ó. Da ponta da orelha em direção à boca. Muito de leve. Não precisa ser uma coisa muito marcada, tá? Não sei o que você goste. É só mesmo pra devolver o contorno natural do rosto. Você pode passar aqui um pouquinho na raiz do cabelo pra não ficar aquela coisa como se você tivesse com uma máscara. Tenta passar bem esfumadinho pra não ficar marcado. Se você quiser, aqui embaixo um pouquinho também. E nariz também é opcional, tá bom, gente? Aí usa um pincel um pouquinho menor. E aí você vem aqui no nariz também, se você achar necessário. Eu gosto de fazer assim um pouquinho de leve. Agora vamos vir com o blush. Se você gosta de blush. Eu vou usar esse aqui, que é um tonzinho cintilante. Que eu gosto bastante. Eu tirei aqui na maçã do rosto. Se você quiser passar no nariz pra dar aquele ar de saúde, fica bonito também. Agora vamos para o iluminador, que também é opcional, tá bom, gente? Há quem goste, quem não goste. Aqui no altinho e na pontinha do nariz. Se você quiser passar um pouquinho aqui também, fica bem bonito. Vou corrigir as minhas sobrancelhas. Vou usar um lápis mesmo. Porque a intenção aqui é facilitar. Fazer tudo de uma maneira que vocês possam reproduzir facilmente, tá bom? Então a gente vai... Deixa eu usar um espelhinho aqui. A gente vai vir corrigindo a nossa sobrancelha. E levezinho. Só pra corrigir as falhas mesmo. Você pode usar aquele gel pra sobrancelhas também. Eu gosto mesmo só de dar um... Ó, tá vendo? É leve, mas já dá uma diferença. Com efeito natural, bonito. E depois que a gente finaliza a pele, se você tiver uma bruma fixante, é muito legal também. Que vai fazer essa maquiagem durar aí a noite toda, tá? Você vem com um spray. Pode ser qualquer marca. E você aplica por todo o rosto, deixando a pele bem úmida. Aí você ou deixa secar natural, ou você vem com um leque ou um ventiladorzinho. Olha só, gente. Uma pele que não é carregada e que fica muito bonito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar um corretivo na pálpebra. Pra neutralizar ela, pra receber a sombra. Pra sombra pigmentar mais. Vamos passar dos dois lados. E a gente vem com a esponjinha espalhando. Poderia usar um pincel também, pra fazer ela mais desenhadinha aqui embaixo. A gente pode ir adaptando com os produtos que tiver em casa. Eu vou passar um pouquinho de iluminador aqui, ó. Pra dar uma erguidinha no olhar. Então a gente vem com um pincelzinho. Pega o iluminador. E passa bem aqui abaixo da sobrancelha. Como é uma maquiagem de ano novo, vou fazer ela com mais brilho. E eu já vou aproveitar e já vou aplicar aqui no comecinho também, um pouquinho. Antes de vir com a sombra, a gente volta com a esponjinha pra tirar as marquinhas, tá? Eu vou fazer ela pro tom rosadinho. Mas, né? Você pode usar qualquer cor aí do seu gosto. Vou começar usando esse tom aqui. Um rosinha clarinho. Ó, vamos pra facilitar? Vamos fazer assim. Uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui no meio. E agora a gente vai ligar os pontinhos. Né? A gente vem vindo assim, ó. E aqui a gente vem puxando pro começo do olho. Mas não até lá onde a gente aplicou o iluminador. Quase até chegar. Então a gente aplica aqui e vai esfumando as bordinhas, tá vendo? Pra não ficar com aquela marcação. Como a gente já passou aquele iluminador ali, ela vai se fundir aqui com mais facilidade, tá vendo? Com o iluminador. A gente vem esfumando. Olha só, gente. Como só uma sombra já ficaria lindo. A gente vai aplicar aqui também. Então você tá vendo que é praticamente no olho inteiro. Eu, do meu gosto particular, eu gosto de fazer os dois olhos simultaneamente. Porque assim o que eu vou fazendo em um, já vou repetindo no outro. Eu acho que fica mais fácil. Mas é opcional, tá bom? Você pode fazer um, depois o outro. Quase até chegar ali no comecinho. Esfuma as bordinhas. Olha, eu sairia assim tranquilamente só com essa sombrinha. Se você gosta de um olho mais carregado, pode usar uma cor mais escura. A gente vai adaptando. Depois de aplicado isso, a gente vai vir com uma sombra cintilante. Vou usar essa daqui. Como que eu vou aplicar essa sombra? Com o dedo. Porque eu acho que quando ela é assim cintilante, quando a gente pega com o dedo, fica mais pigmentado. Bem no meio. Olha que lindo, gente. Olha que lindo que fica. E eu vou espalhando meio que com o dedo. Aqui por cima de onde eu coloquei. É mais pro meinho. Sem chegar ali no comecinho. Vê se não tá a cara do Réveillon. Se você achar necessário, volta com o pincel dando uma esfumadinha. Se você achar que ficou marcadinho assim. Ó, você pode fazer ou assim, dessa forma arredondada. Ou você pode vir com a sombra puxando, fazendo ela alongadinha. Tudo é uma questão de gosto, tá bom? Pode vir puxando ela pra trás, assim, ó. Pra ela ficar com aquele acabamento mais infinito. Também fica bonito, tá? Ó, você vem puxando ela. Aqui seria opcional se você quiser fazer um delineado. Alguma outra coisa. Eu, ao meu gosto, assim, já fica lindo. Não precisaria de mais nada. Agora aqui embaixo. Eu vou passar um lápis marrom na linha d'água. E você já dá uma borradinha aqui embaixo. Só aqui no cantinho. Não vou vir até o começo. Só pra dar uma marcadinha no olhar. Aí eu venho com o pincel. Esfumo essa bordinha do lápis que eu passei. Puxando ele aqui pro meinho. Agora eu vou vir com uma sombra aqui em cima. Tá? Vou usar esse marronzinho aqui. Por cima desse lápis. Esfumando. Conta aí pra mim, gente. Se vocês estão achando difícil. Ó, vocês viram que eu usei uma paletinha somente. E eu poderia ter usado com um dourado. Como esse aqui. Um rosa mais forte. Um mais puxado pro rosê. Então, vocês podem adaptar com a paletinha que vocês tiverem. Com uma cor cintilante com o dedo. Vai pigmentar mais. Tá bom? Pode fazer esse teste. E me digam. Se você passa com o pincel, não pigmenta tanto. A não ser que você umedeça o pincel. Também é uma opção. Mas aí a gente vai vindo com mais dicas nos próximos vídeos. Tá bom? Vocês fiquem ligadinhos aí. Agora então vamos vir com o rímel. Poderia aplicar cílios postiços também. Mas eu hoje eu vou fazer só com o rímel. Nossa, eu vou usar essa maquiagem no ano novo. Certeza. Fácil de fazer. Não é demorado. Ó, fica com esse efeito degradê. Como se você tivesse usado várias sombras. E não é. Vocês viram que é uma sombra e a cintilante. E já fica esse efeito lindo. E isso é outra coisa, gente. Importante. Com a pele seladinha. Se cai uma sombra aqui. Se a pele estiver bem selada, não tem problema. Você vem com o pincel e vai varrer aquela sombra. O importante é ela estar bem selada. Agora vamos vir com o batom. Eu vou usar esse aqui, rosinha. Ó, com aquele iluminador aqui. Tá vendo que dá um efeito super bonito? E pronto, gente. Está pronta a nossa make de Réveillon. Já coloquei aqui até uma blusinha branca. E aí, o que vocês acharam? Eu adorei. Me contem aí. Reproduzam. Me marquem. Marquem o Entre Brazucas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.